Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre Já imagina como tudo vai ser tão diferente E aquele lugar lá na frente vai ser seu Mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade Não há no mundo que não entenda sua felicidade Que possa dizer com certeza que o lugar é seu Que é de quem nasceu pra brilhar Uh, a hora da estrela vai chegar Uh, agora ninguém vai duvidar Não hoje, não mais Nem nunca, jamais Um minuto e tudo que você quer dizer Uh, a hora da estrela vai chegar Uh, agora ninguém vai duvidar Uh, agora ninguém vai duvidar Não hoje, não mais Nem nunca, jamais Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre Uh, agora ninguém vai duvidar Um minuto e tudo que você quer dizer Uh, agora ninguém vai duvidar Um minuto e tudo que você quer dizer 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 Pensei os meus beijos Será que nunca vai chorar ou se lembrar Ao sentir saudades dos momentos E se vier os sonhos maus e eu estiver ao longe Vá correndo ao meu encontro E se o destino perguntar para que voltar atrás Diga apenas que no amor é possível Será que estando só vai se esquecer de mim Conseguir viver sem os meus beijos Será que nunca vai chorar ou se lembrar Ao sentir saudades dos momentos Dos momentos Dos momentos Dos momentos Dos momentos Dos momentos Diga apenas Dos momentos 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 Até parece que não lembra Que não sabe o que passou Não faz assim Não faz de conta que não pensa Tem outra chance pra nós dois Olha pra mim Não me torture, não se molhe Não me cure de você Eu deixo amanhã dizer Até parece que não lembra Que não sabe o que passou Não faz assim Não faz de conta que não pensa Tem outra chance pra nós dois Olha pra mim Não me torture, não se molhe Não me cure de você Eu deixo amanhã dizer Eu deixo amanhã dizer Eu deixo amanhã dizer Obrigado.